Stilifor é um modelo da Raquel Welch. É um topo com silicone na parte frontal, o que adere à pele e fica super firme. Ela tem transparência em toda a parte superior e tem cinco tic-tacs revestidos com silicone, o que segura bem no fio e não escorrega. Stilifor é um modelo com fio True to Life, que aceita calor e tu pode modelar o fio tanto com a chapinha quanto com o Babyliss. A temperatura é até 180 graus. Ele é um topo com comprimento de 40 centímetros a partir da base, a franja tem 37 centímetros de comprimento e a lateral 40 centímetros. Stilifor é um topo ideal para quem tem rarefação, entradas salientes ou simplesmente quer mais comprimento e volume. Ele é um topo com fios longos, bem volumosos, mas pesam um terço em relação ao cabelo humano. Então são super leves, não vai tensionar o teu fio e não vai esquentar. Stilifor é um topo prático e muito estiloso. Vou demonstrar como é fácil de colocar. Eu abri os cinco tic-tacs, coloco ele com silicone em contato com a pele, eu estico a base, fecho o primeiro tic-tac, o segundo e depois fecho os três de trás. Está firme e aí tu pode fazer o estilo que tu quiser. E aí tu pode fazer o estilo que tu quiser. E aí tu pode fazer o estilo que tu quiser.